De novo... Peraí, peraí, peraí! Tem que ser uma coisa sexy! Tem que ser sexy! Você viu, Max? Dá, dá, dá! Que eu esquivo? Dá, dá, dá! Uh! Que eu esquivo de cunhinho? E tá aqui por favor, de novo! Terceira, você vai... Seja uma coisa sexy! Seja uma coisa que você vai ser tão bonita! Vamos! Eu vou sair para mim, eu quero ir para mim. Uma nota na cuequinha, das calcinhas. Mede-lhe 10 palmes na cuequinha deles, por favor. As calcinhas já aquecem o homem, onde é que ficaram? Não era má! Não era má! Não era má! Estás a rir comigo, não é? Mas eu me quero falar de um papo. E achas que é para ver? Não é por nada, mas acho que o deus já começa a fazer isto de gosto. Como é que não sabes que sim? Não sei, é porque a gente está no sentido de falar de fó. Não sei, é porque a gente está no sentido de falar de fó. Hahahaha!